Envelhecer com saúde e qualidade de vida. Em Itaperuna, os idosos recebem um atendimento diferenciado através do programa Feliz Idade. Criado pela Prefeitura de Itaperuna, o projeto conta com uma equipe interdisciplinar que desenvolve ações terapêuticas, preventivas e de promoção à saúde para cerca de 500 idosos. Consultas geriátricas, serviço social, atendimentos de fisioterapia, de nutrição, além de consultas domiciliares para os idosos com dificuldade de locomoção. Tudo para oferecer longevidade com qualidade de vida aos habitantes do município. É a Prefeitura de Itaperuna cuidando do bem-estar da nossa gente. A Prefeitura de Itaperuna cuidando do bem-estar da nossa gente.